Música É só entrar na adolescência para que elas apareçam. Só mancha-se e espreme-as. Começa a mexer nelas e mancha. É a época das primeiras transformações nos corpos de meninos e meninas. Os hormônios estão em ebulição e as chamadas espinhas explodem. É ruim demais que a pessoa fica mais velha. A pele fica manchada. É, manchada. E fica feio também. A pele fica avermelhada, coça e se irritada, a acne pode deixar marcas. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, mais de 80% dos jovens entre 15 e 25 anos sofrem com a acne. Uma outra informação vai além e diz que 50% de toda a população do país apresenta espinhas e cravos. Mas poucos sabem que limpar a pele corretamente é uma etapa importante no controle do problema. Só saindo mais, cada vez mais. A pele também fica manchada, que para a mulher é muito complicado. Com certeza, exatamente. Você usa algum tipo de tratamento especial para evitar acne? Não. Eu uso vários produtos, esfolio. Mesmo assim? Engraçada. Mesmo assim elas vão? Com certeza. A limpeza diária deve ser feita de forma equilibrada. Em excesso, pode provocar o efeito rebote. Quando se retira demais a oleosidade da pele e o organismo passa a produzir mais. O aparecimento da espinha depende de fatores como o aumento da produção do sebo e a presença de bactérias que vivem normalmente sob a pele. O ácido salicílico age como um anti-inflamatório e auxilia na renovação celular, no combate ao excesso de queratina, reduzindo cravos e espinhas. O mês passado começou, depois que eu tomei a injeção, que tem muito hormônio, apareceu assim de uma hora para a outra. Eu lavo de manhã com sabonete próprio para espinha, que é para pele oleosa, com acne. E uso creme hidratante, que é também próprio para pele com acne, que deixa bem sequinho. Porque quem tem espinha a todo momento sente vontade de estar lavando o rosto. A gente começa já nessa questão da lavagem do rosto. Nós temos uma pergunta aqui, doutora Fernanda. Normalmente, quantas vezes podemos lavar o rosto por dia? É preciso algum sabonete específico ou podemos usar o mesmo sabonete que usamos ao banho? A pergunta é do Rafael Vitor. E aí a gente aproveita e responde também ali. Isso, bom dia. Geralmente, quem tem acne tem a pele mais oleosa, né? Então, não tem necessidade de lavar muitas vezes ao dia, como algumas pessoas têm essa mania, achando que vai resolver o problema. Porque isso, pelo contrário, provoca o efeito rebote, como dito na reportagem. Então, a glândula sebácea que produz esse sebo, que é o que vai levar à formação da acne, você lavando com sabonetes adequados duas ou três vezes ao dia é suficiente. Agora você tem que usar produtos específicos. Produtos específicos. Produtos específicos para a pele oleosa ou para a acne? Ou um já serve para o outro também? Depende da pele da pessoa. Quando a pessoa tem só a pele oleosa e não está produzindo acne, aí é só para a pele oleosa. Se a pessoa já está produzindo a acne, aí tem que usar produtos específicos para acne também. A gente falou muito sobre a acne para pessoas nessa faixa taria de 15 a 25 anos, que é mais comum e atinge 80% da população. Nesse período, nesse intervalo de tempo, é recomendável pelos dermatologistas a ingestão ou não de algum tipo de alimento que pode piorar? Vamos falar do chocolate, que muita gente fala. O chocolate piora realmente a acne? Até 2005, a maioria dos estudos falavam que não tinha nenhuma associação. Depois de 2009, começou a aparecer alguns estudos comprovando a relação da acne com a alimentação, apesar de que, especificamente com chocolate e o sal, não houve nenhum estudo comprovando essa associação. Mas como no dia a dia nós temos bastante pacientes que relatam que após a ingerir chocolate, piora a questão da acne, a gente sempre orienta a evitar o consumo durante o período de tratamento. E os tratamentos hoje, propostos pelo mercado, pelas indústrias farmacêuticas, são eficazes realmente? Os pacientes conseguem ter um bom controle e mais que isso, evitar que a acne volte a incomodar? Consegue. Hoje em dia existem vários tipos de tratamento. Existe o que nós chamamos de cura até definitiva da acne em alguns casos. Lógico, temos que analisar se a pessoa não está tendo nenhuma alteração hormonal, se não está tendo nenhuma outra associação que esteja provocando essa acne, além do distúrbio mesmo hormonal. E existem tratamentos bastante eficazes. E o mais importante é tratar cada vez mais cedo para evitar a formação de manchas e cicatrizes, que provoca muito impacto na vida da pessoa. Exatamente. No caso dessas manchas e cicatrizes, para quem tem acne eventual, elas aparecem? Ou é mais para quem tem acne realmente mais severa, lesões mais graves? Não. Existem pessoas que têm acne consideradas mais leves, mas que têm a mania de ficar espremendo, de ficar mexendo e isso pode levar realmente ao aparecimento de manchas. Fora a questão pela própria inflamação e a exposição solar, que isso também leva à formação de manchas. Então, não é exatamente só em casos mais graves, não. Em casos mais leves também podem aparecer. Bom, a Maria de Jesus, ela pergunta justamente sobre o uso do protetor solar. Se ele piora, se ele melhora ou se ele protege contra acne? Se você usar o protetor adequado, ele melhora. Hoje em dia, existem protetores solares que têm a sebo-regulação, que hoje a gente chama de controle da produção do sebo. Então, ele vai ajudar no controle da acne. Agora, se você usa um protetor solar inadequado, que deixa a pele mais oleosa, que vai produzir mais a formação dos comedões, dos cravos, aí nesse caso vai piorar. Bom, a Raquel pergunta. Bom dia, doutora. Tenho 30 anos. Já é fora dessa faixa que a gente falou. Usei Roacutan por 8 meses, de 8 meses a 10 anos. Hoje a minha pele ainda aparece muito cravos e espinhas. O que devo fazer? Inclusive, sobre essa medicação, que é uma medicação controlada, distribuída pelo Sistema Único de Saúde, ela é uma medicação que muita gente tem receio em usar. Pessoas que têm filhos, adolescentes, imaginam que ela pode dar algum problema. Qual é a sua orientação sobre essa medicação, doutora? O Roacutan, que é a isotretina oral, é uma medicação realmente muito eficaz. Ela é considerada uma das medicações que realmente provoca a cura da acne em mais de 80% dos casos. E o que ela acontece? Ela age em 3 das 4 etapas de formação do cravo e do comedão, que é a lesão básica da acne. Então, realmente é uma medicação muito efetiva. No entanto, ela exige acompanhamento, ela exige realização de exames. Então, é uma medicação controlada. Você precisa estar em acompanhamento com o médico dermatologista para estar usando essa medicação. A pessoa que usa sob orientação não vai ter problema nenhum. Porque o médico vai estar ali para intervir diante de qualquer situação. Outro telespectador, doutora, tem um ovário micropolicístico e tem muitas espinhas. O que devo fazer? E a Thais? Quem tem ovário policístico é um distúrbio hormonal. Então, é um fator de piora da acne. Geralmente, as pessoas que dão ovário policístico, ela deve controlar essa parte. Então, às vezes, geralmente, a gente termina usando anticoncepcionais para controlar, que vai melhorar a acne, sim, com o tratamento. Não adianta só tratar a acne se não tratar o ovário policístico. A Flávia quer saber sobre limpeza de pele. Se ajuda a controlar a acne? Ajuda. Porque um dos processos de formação da acne é justamente o aumento da produção do sebo, que ocorre na glândula sebácea. E isso, junto com a distalmação que ocorre dentro do folículo piloso, vai formar o tampão, que é o que acontece, a formação do comedão. Quando você realiza a limpeza de pele, você está tirando esse tampão, está tirando esse sebo acumulado na glândula sebácea. Então, isso provoca, sim, a melhora da acne. Ok. Nós conversamos aqui com a doutora Fernanda Aires, que é médica dermatologista, conversando hoje sobre a acne. Esperamos, com essa conversa, ter atendido a muitas dúvidas dos nossos telespectadores em todo o Piauí. Esse quadro, daqui a pouco, estará disponível também no cidadeverde.com, para que você possa rever a entrevista com a doutora Fernanda. Muito obrigada, doutora. Obrigada.